Hoje eu vou trazer pra vocês um marcador de livros com essa florzinha com ponto puff. Essa aqui foi uma amostra que eu já tenho há um tempo e eu tinha feito pra fazer um marcador de livro com essa aqui. A mesma flor e aqui uma carreira com ponto baixo pra ficar o marcador. Eu medi nesse livro aqui, então pra fazer na hora que eu fui fazer, eu deixei pouca sobra de linha, então não deu pra chegar aqui embaixo. O que é que eu vou fazer dessa vez? Eu vou pegar a linha, vou medir aqui no livro mais ou menos a quantidade, uma, duas, três vezes a capa do livro. Então, aqui eu começo o anel. Aqui eu faço o anel. Eu vou tá usando a agulha 2, a linha é a 1352, a tex é 370, a linha Bela da Pinguim. Fiz aqui o anel, passo a minha agulha por baixo e eu não vou trabalhar nessa linha aqui, essa aqui eu reservo ela e pego a linha que vem do novelo de linha. Faço duas correntes e agora eu vou fazer o ponto puff, que é você pegar todas as laçadas, segurar na agulha, dar mais uma laçada, passar por dentro, ficar com mais uma laçada, esse é o segundo, o terceiro e a quarta e agora a gente junta todos e passa de uma vez. Vou fazer duas correntes, venho dentro do anel, faço um baixíssimo. Subo duas correntes, dou uma laçada, passo por dentro do anel, puxo, dou uma laçada, passo por dentro do anel, puxo, segunda, dou uma laçada, dentro do anel, terceira, dou uma laçada, por dentro do anel, quarta, puxo todos de uma vez. Uma correntinha, duas correntinhas, faço um baixíssimo, subo duas correntes, faço o ponto puff, três e quatro. Puxo todos de uma vez e faço duas correntes, venho aqui dentro, faço um baixíssimo, subo duas correntes, novamente, um, dois, três, quatro. Puxo todos de uma vez, faço duas correntes. Puxo todos de uma vez, faço duas correntes, venho aqui dentro, vou fazer um baixíssimo, vou fazer um baixíssimo, subo duas correntes e faço o meu último ponto puff com quatro vezes, passando por dentro do anel mágico. Puxo todos de uma vez, puxo todos de uma vez, faço duas correntes, venho aqui dentro e faço um baixíssimo. Agora, é que eu vou usar essa sobra de linha, vou puxar ela pra fechar, aqui eu fechei. E agora, eu vou fazer o meu ponto baixo, pra ele ficar mais grossinho, eu vou usar essa sobra de linha aqui. Então, eu vou começar fazendo assim, pego ela, passo ao redor da agulha, fiquei com como se fosse duas laçadas, pego a linha, deixa eu ver se tá certo. Essa aqui é que é a minha sobra de linha, então, eu passo ela na agulha, passo por baixo, assim, por baixo, e agora pego essa aqui e faço um ponto baixo. Novamente, passei, faço um ponto baixo, passei, ponto baixo. E ela vai ficando assim. Deixa eu só desmanchar aqui, tem um nó. E vou continuar. Essa é a linha do meio, que é a que eu vou enrolar na agulha. Pego ela, passo aqui por cima, e com a outra, olha como fica. Venho e faço ponto baixo. Passo, passo, ponto baixo. Novamente, se apertar, ele vai rodando, então, tem que deixar um pouquinho folgado. A outra que eu fiz, eu fui apertando muito, achando que ia ficar maior, acabou que ela ficou bem apertadinha. Deixar a laçada grande mesmo. Veja que ela já tá acabando, já tá diminuindo a quantidade aqui. E a gente pode colocar um tassel no final, com essa mesma cor. Aqui. E ainda tem essa sobra. Eu vou finalizar esse restante e volto pra fazer o tassel pra gente colocar na pontinha. Cheguei aqui, no final, aqui dá pra ver que eu fiz até o finalzinho, deixei essa sobra aqui, que é onde eu vou amarrar o tassel. Vou cortar do mesmo tamanho, mais ou menos, e vou puxar aqui. Aqui eu junto as duas pontas, dou um nó. E agora, eu vou medir aqui pra vocês verem. Que esse aqui, ele ficou maior do que o outro. Aqui. Quem quiser deixar assim, pode deixar, só que eu não vou deixar. Vou fazer... Aqui. Só desmanchar essa linha aqui e já volto. Voltei aqui. Eu vou fazer... Pegar essa sobra de linha aqui e deixar mais ou menos essa quantidade. Passar aqui nesses três dedos. Quem quiser fazer menor, pode tá fazendo. Vou fazer nos três. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu corto a minha sobra de linha. Venho desse lado aqui, aqui ficou as duas pontas pra baixo. Venho desse lado em cima. Pego... Essas duas pontas e vou amarrar. Amarrar. Amarrei aqui, puxo todas as pontas pra baixo. E agora, pego a outra, pego a ponta da linha. E vou fazer aqui, mais ou menos, desse tanto aqui. Eu deixo uma ponta de linha, que dê pra descer depois. E passo aqui ao redor. Dei três voltas. Vou dar aqui um nó. Só que ela ficou bem... A gente arruma aqui pra ficar direitinho. Cadê a ponta? E aqui, eu dou o nó. Um terceiro nó. Puxo todas. E corto aqui embaixo. Cortar aqui. E aqui, eu corto todas de um tamanho só. E tá pronto o meu marcador de livro. O lado certo é esse aqui. Que a gente pode tá colocando aqui... Dentro do livro. Então, espero que gostem. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo.